Alô Marcelo, essa vai pra você, isso é Barra 220, do jeito que você gosta Tudo CD do Cariri Nem liga se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça, janela vai tremer na rua toda Desculpe meu lombra, vou dançar e sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe meu lombra, vou dançar e sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Toda que me cê pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais do que uma longa história pra contar É o sabor do destraver e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Toquei a bem de cedo a fugir da lógica E como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida solidária Quebrar estatística, deixar o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava o som e sentia em brilhar A vida amedrontava mais que o homem e ela escura Mas provoca loucura e só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça, janela vai tremer na rua toda Desculpe minha Foda-se a insonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível Estúpido até posso ser Mas para ser sincera Não sei o que se acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa A outra parte eu espero Hoje eu ganho o mundo E depois um bem doze amalena Vive o seu sonho Foda-se a insonha A gente aprende A gente ganha Banco de trás É Babilônia Mais um residente Dessa longa vida Cigana, caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra De insano Fim de semana Carreta tribulada A firma muda de cena Você repede o jogo Quando o meu amor se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça A janela vai comer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar em sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dançar em sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível E ao fim Tudo cedo, desde o Caririga Vamos tudo DLS Divulgações O canal que divulga só tem pra fazer Isso é Barra 220 Olha o vaqueiro da minha Tá com nóis Alô tudo cedo é do Cariri A novinha tá pirada só na brisa Sem noção Onde de um na boca vai descendo até o chão A novinha tá pirada só na brisa Sem noção Onde de um na boca vai descendo até o chão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Ela adora o narguilho O chão é só pra relaxar Mas vai descendo até o chão E quem não sabe é só sarrar Ela adora o narguilho O chão é só pra relaxar Mas vai descendo até o chão E quem não sabe é só sarrar Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Ela adora o narguilho O chão é só pra relaxar Mas vai descendo até o chão E quem não sabe é só sarrar Ela adora o narguilho O chão é só pra relaxar Mas vai descendo até o chão E quem não sabe é só sarrar Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 Se jogando na pressão Alô meu parceiro, é o Divulgações Isso é Farra do 120 E eu não bebo mais, só bebo do mesmo tanto Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir Eu já não bebo, já não bebo, já não bebo Bebo mais, só bebo que eu já vivia há uma semana atrás Eu já não bebo, já não bebo, já não bebo Bebo mais, só bebo que eu já vivia há uma semana atrás Alô Romeuson Valeu meu parceiro com a textura Isso é barra 220 Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão Essa semana eu me casei Foi com a filha do padrão Mas pensei numa nega boa Que vira qualquer caminhão E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E eu já não bebo, já não bebo, já não bebo, bebo mais Não bebo que eu já bebia Há uma semana atrás Eu já não bebo, eu já não bebo, já não bebo, bebo mais Não bebo que eu já bebia Há uma semana atrás